Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas começaram a entender melhor as disputas de poder, o discurso, o uso da linguagem na política e as distorções que os grupos que estão em busca de poder operam sobre a linguagem para ter um domínio sobre as consciências. Muitas pessoas tiveram os olhos abertos para isso com todo o material, toda a análise disponibilizada pelo Olavo de Carvalho com respeito às técnicas dos comunistas, às técnicas da esquerda. E, de fato, essa foi uma contribuição absurda para a gente ter a capacidade de identificar as falácias do discurso esquerdista. Esse foi um trabalho feito por uma série de pessoas, mas quem, de fato, o popularizou aqui no Brasil por ter um conhecimento de fontes primárias de tudo isso que a gente pode chamar de cultura comunista foi Olavo de Carvalho. Ele tinha uma biblioteca muito extensa de obras comunistas, lia todos eles em primeira mão e aí ele tinha uma capacidade de fazer a leitura dos comportamentos políticos da esquerda que ninguém mais tinha. Muitas pessoas, a eleição é domingo, muitas pessoas ainda acham que para você lidar com política significa saber as notícias do dia a dia e, de fato, ir lá e votar em alguém. As pessoas ainda têm essa ilusão, mas aquelas que têm um pingo de esclarecimento já entenderam, graças a esse esforço absurdo feito pelo Olavo de Carvalho, por exemplo, já entenderam que para você realmente entender e sacar o que acontece imediatamente nesse campo que a gente chama política, você tem que sempre estar além da política. Outro dia, quem me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, procura lá o arroba Bruna Torlai, que lá eu posto um conteúdo diferente do que eu posto aqui no YouTube. Quem me segue por lá me viu divulgar este livro aqui, A Política do Céu e do Inferno, que é, na verdade, um livro que abrange uma série de temas cristãos da filosofia política clássica, medieval e moderna, tá? A Política do Céu e do Inferno, quando ele vai comentar justamente sobre a política moderna, ele vai mostrar porque é que ele vai associá-la aí à política do inferno. É um típico, é um exemplo de obra, essa que eu divulguei, que prova para nós, se a gente quiser ou não, independente de a gente querer ou não admitir, mas ele prova para nós que para você entender a política, você precisa sempre olhar para além dela, tá? Nesse sentido, aqueles que por vocação, por gosto pessoal, por curiosidade, estudam algum assunto, acabam adquirindo conhecimentos que os habilitam depois a olhar para um cenário, bater o olho e falar, nossa, o que está acontecendo é isso aqui, tá? Então, é nesse sentido que por mais que vocês gostem muito de comentários políticos específicos sobre fatos cotidianos mastigados e uma análise, assim, que escapa um pouquinho do raso, que é o que eu faço no YouTube, eu acho muito mais importante mostrar para vocês qual é o conhecimento que me permite ter esse tipo de leitura, de maneira que vocês também possam fazer essa leitura, tá? Eu não acho uma coisa tão inteligente, tão legal, eu ficar aqui dando, mastigando e fazendo essas leituras para vocês. Eu acho que é muito mais importante eu mostrar para vocês como que vocês conseguem ampliar o alcance da percepção de vocês com relação ao que acontece no cenário político. E é por isso que eu, às vezes, faço aqui, registro aqui algumas aulas para vocês aprenderem a fazer esse movimento um pouquinho mais longo, um pouquinho mais extenso, mas que habilita vocês a compreenderem o cenário sem precisar de um intermediário, que é muitas vezes o que vocês vêm buscar nesse canal. Eu, na verdade, tenho por objetivo, com esses vídeos mais longos, ajudar vocês a fazerem as próprias leituras de cenário e aprenderem a entender o que é que está em jogo na política, justamente para não dependerem aí de formadores de opinião e serem vocês próprios capazes de ter, digamos assim, uma opinião fundamentada diante de algo que ocorre. Hoje, então, eu vou falar para vocês sobre a relação entre a retórica iluminista e o discurso político, uma vez que o iluminismo é o antecessor, digamos, são os pais do pensamento marxista, que depois também dará origem a isso que a gente chama de nova esquerda, identitarismo, discurso identitário, que é com o que a gente convive, tá? Mas quanto mais a gente vai analisando a ascendência dessa maneira de lidar com política, maior é o nosso domínio para compreender os seus truques e não sermos enganados por eles. Então, hoje, a gente vai observar de que maneira que esse discurso esquerdista da ciência, 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 onde é que ele tem origem e qual foi um dos personagens que mais contribuiu para que todos os jornalistas de esquerda tirassem isso da cartola como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olha só, essa visão de que a ciência tem que estar na origem de todas as chamadas políticas públicas, ou seja, de que a ciência tem que ser o norte da formação de estratégias para se lidar com problemas da sociedade, isso tem uma ascendência que vem lá de trás, tá? Isso começa com a revolução científica, né, chamada do século XVII, que é, na verdade, uma atenção da racionalidade que se volta para os fenômenos físicos. Então, você tem ali uma concentração de esforços intelectuais nos problemas do método científico, da variedade de métodos, da sofisticação de cada um dos ramos, disso que a gente chama de ciências, etc. Os antigos, eles têm uma visão, eles têm um papel fundamental para estabelecer o horizonte das ciências, tá? Aristóteles foi alguém que só o que o Aristóteles escreveu sobre biologia durou até o século XIX, então tem um poder extraordinário. E, de fato, mesmo a visão de ciência que perdurou ao longo do Ocidente, em grande medida, sim, se não, total medida, ela vem de Aristóteles. Mas, no século XVII, o que acontece é uma proposição de que todos os esforços intelectuais devem voltar-se para a descoberta dos detalhes sobre a natureza. Então, vamos entender que a filosofia, quando ela é formulada ali por Platão e organizada e ampliada por Aristóteles, há uma percepção de que, para compreender o mundo, você tem que ser capaz de olhar para além do mundo. E é daí que surge isso que a gente chama de metafísica, o que vem depois da física. A gente é, o tempo todo, afogado por uma série de fenômenos, essas coisas que distraem a nossa percepção, o dia, a noite, todos os fenômenos, aquilo que nos toca para o meio dos sentidos. E a gente costuma confundir isso com conhecimento. E os filósofos antigos se dão conta de que, para compreender tudo isso, a natureza de tudo isso, o que é tudo isso, eles precisam ver além disso, ou seja, enxergar o que não está na nossa cara, o que não é imediato, o que não é visível nem sensível. E, nesse sentido, a filosofia antiga estabelece a necessidade de uma combinação entre o estudo do mundo e a metafísica, ou seja, para compreender o mundo, você tem que também entender o que não está visível no mundo, mas, por outro lado, que tem uma influência em tudo isso que a gente chama de fatos, coisas, realidades. A realidade, portanto, ela é algo complexo, ela não é só feita de coisas visíveis, mas, para compreendê-la, você tem que ser capaz de saber nomear, explicar e definir aquilo que é invisível, tá? Essa combinação de dimensões do real caracteriza a filosofia antiga e persiste ao longo da filosofia medieval. E aí atribui-se o nome de Escolástica a uma série de filósofos da Idade Média que as voltas com problemas filosóficos nas universidades e, evidentemente, a grande fonte desses filósofos são os antigos. De Francis Bacon para frente, até um pouquinho antes, tá? Mas eu vou falar dele porque é aquele filósofo que mostra isso de maneira mais explícita, que é ali, finalzinho do século XVI e comecinho do século XVII, vamos pôr comecinho do século XVII, 1612, 1622, quando sai a grande instauração, a instauratio magna, ele surge com a ideia de uma recusa do legado de Platão e Aristóteles, porque, segundo ele, voltava-se exclusivamente para problemas humanos e ele quer retroceder, digamos assim, aos pré-socráticos. O Francis Bacon faz o elogio dos pré-socráticos. E quem foram os pré-socráticos na história da filosofia? Foram aqueles filósofos anteriores a Sócrates que se ocupavam da physis, ou seja, da natureza. Justamente aqueles filósofos com um olhar voltado a compreender os fenômenos da natureza, tá? Ainda que alguns deles, como Tales, por exemplo, o Pitágoras, para mim, é uma outra categoria, não dá nem para comparar, mas ainda que alguns deles, evidentemente, tivessem uma percepção de que a matemática era um instrumento importante, como Tales. Bem, esses são os modelos dos homens do século XVII, tá? A gente tem, por exemplo, um cara como Galileu, que vai dizer que a natureza está escrita em caracteres matemáticos. Portanto, aquilo que Platão e Aristóteles construíram, e que a gente chama de metafísica, que é compreender a estrutura invisível do real para entender direitinho o real, para o Galileu vai se reduzir a aplicação de teoremas matemáticos ao estudo do comportamento da matéria, tá? E que é mais ou menos aquilo que o Francis Bacon defendia que deveria ser feito para que a gente ampliasse o nosso domínio sobre a natureza e pudesse realizar o que é o designio humano, produzir uma vida mais confortável aqui nessa vida. Afinal, ficar esperando sua felicidade eterna seria, para Francis Bacon, pobreza de espírito. A gente precisa cuidar aqui da felicidade terrena. E para isso, e aí a filosofia se volta, ela começa a se ocupar da felicidade terrena. Então, esse aqui é um antecedente importante. E é um antecedente importante para você compreender até as utopias. E aí você fala, nossa, Bruna, você está viajando na maionese. Não, eu não estou. É porque na cultura, os grandes esquemas de pensamento que vão se tornar na nossa cabecinha vazia e que muitas vezes a gente pega as coisas no ar, a gente é educado de uma maneira, com certos valores, a gente ouve a imprensa que repete esses esquemas mentais, a gente não sabe de onde eles vieram e a gente não consegue compreender que isso aconteceu num momento específico que foi criado por um filósofo específico que poderia estar errado, ou mais, que poderia simplesmente estar nos fornecendo uma visão insuficiente da realidade. Se você quer entender realidade, esse conceito de realidade de maneira sofisticada, de maneira complexa, você tem que realmente se voltar a estudar a filosofia antiga, porque ali você vai fazer um tipo de exercício mental que te obriga a romper com essa ideia banal de que a realidade é simplesmente o que está na sua frente. Você vai ver que para que os filósofos antigos compreendessem realmente o mundo e compreendessem a si próprios isso que é a racionalidade, eles se espantam com isso que é a racionalidade, com a inteligência, eles falam cara, eu não consigo ver a inteligência e ao mesmo tempo ela me dá acesso a conhecimentos que também não são visíveis, não são sensíveis, mas eles existem, eles existem, da mesma maneira que a inteligência existe em mim, a racionalidade existe, a racionalidade me conecta com algo que está para além de mim e que também é invisível. Então há uma percepção complexa da realidade. É aquilo que eu digo, vocês estão me ouvindo falar, mas o significado das palavras que tem materialidade e que eu estou registrando aqui nesse vídeo, o significado está para além dessas palavras, tá? Então isso tudo também é realidade para os antigos. E na idade chamada moderna, a atenção para isso, ela fica de lado e os modernos começam a se preocupar com a produção do conforto como uma maneira de mitigar os males terrenos, uma vez que a vida humana na Terra, ela é submetida às intempéries da natureza, a razão pela qual ela é desconfortável, a gente lida com frio, a gente lida com intempéries, a gente lida com terremoto, a gente lida com escassez, a gente lida com a fome, a gente lida, enfim, com a variação na produtividade do solo, do qual a gente extrai comida, a gente lida com a adversidade física e a nossa vida, o nosso conforto material, ele é reduzido diante da adversidade física, de maneira que a filosofia moderna, as filosofias modernas do século XVII, elas são, em grande medida, não todas, tá? Mas essa de linha, Francis Bacon, Galileu, Descartes, elas têm como grande meta solucionar o problema da dificuldade do homem no tempo, no tempo, na natureza, diante das adversidades físicas, e o Francis Bacon é quem expõe isso mais claramente, ele tem um texto que eu já citei aqui, chamado Parto Másculo do Tempo, Tempores Partos Másculos, que ele diz o seguinte, já é tempo de cuidarmos, de realmente entender a verdade sobre a natureza para termos sobre ela domínio, ou seja, quando você conhece de que maneira a matéria se comporta, você consegue remanejar a matéria, né? Aquilo que a gente chama de coisas artificiais é um remanejamento de matéria com base na finalidade humana, Os seres humanos pensam em fazer algo e manejam a matéria para produzir, tá? Basicamente, a agricultura é isso, é um remanejamento daquilo que nos é oferecido, que há na natureza, e aí a natureza, tá, ela é um grande jardim que nos fornece comida, a gente organiza isso de uma outra forma para ampliar a quantidade, por exemplo, de comida disponível, isso é agricultura, e disso foi importantíssimo para a civilização, então, de fato, a reordenação dos componentes da natureza, ele é um fato civilizatório importante, e aí a filosofia moderna se concentra unicamente nele e deixa de lado a compreensão mais complexa, da complexidade do real, isso fica de lado, e a atenção toda é voltada para ampliar a nossa possibilidade de alcançar a felicidade por meio dos confortos nesta vida, tá? Então, felicidade na vida temporal, na vida material, está associada a conforto, e aí os iluministas que são herdeiros dessa tradição, eles vão adicionar um componente político, eles vão falar, bom, da mesma maneira que a ciência nos permite ampliar a nossa capacidade de produzir confortos para nós e melhorar a nossa vida material, né, dessa maneira, por que não a ciência não pode ser o grande parâmetro para a gente reordenar a maneira de viver a ordem política? E isso é um componente fundamental do chamado iluminismo francês, tá? E aí você vai ver todo um esforço filosófico, como que a gente encontra na enciclopédia, que é a grande obra do século XVIII, e que eu estudei pra caramba, tá? A gente precisa compreender bem o iluminismo para compreender, inclusive, um grupo político no Brasil que se autodenomina liberal, e a gente percebe que muitos deles têm, assim, várias ideias em comum com a esquerda. E aí você tem, na esquerda brasileira, nesse grupo político, pessoas cujo grande referente é Kant, que é um iluminista, ainda que você não seja um iluminista francês, é um iluminista alemão, que herda os problemas do iluminismo francês e nos lega esquemas mentais, modos de pensar, conjuntos de premissas que orientam a nossa conclusão sobre tudo o que acontece ao nosso redor e sobre a maneira de fazer política, a maneira de organizar a sociedade, a maneira de organizar a economia, a maneira de escrever códigos penais, tá? Se vocês acham que é tudo isso que vocês chamam de realidade, que é essa imediata com que vocês têm a contato, que vocês, como toda pessoa que nunca fez um esforço mental forte, que é o que a gente encontra em Platão e Aristóteles, e é o que eles nos ensinam a fazer também, tá? Por isso que o estudo da filosofia é um negócio que nos faz bem, porque ele quebra a nossa limitação mental. Ele te mostra o que é esforço intelectual real para você sair da repetição, do automatismo de repetir esquemas mentais herdados, tá? É isso que a leitura dos antigos nos oferece. Por isso que eu tenho no meu curso realmente discutido filosofia antiga. Eu vou continuar fazendo isso pelos próximos anos, tá? Então, esses esquemas todos mentais que são herdados, eles determinam o que é o nosso mundo hoje, tá? E um esquema mental que na enciclopédia a gente vê de maneira explícita é, primeiro, essa defesa de que o conhecimento mais valioso é aquele que vem de prestar atenção na maneira de arrumar aqui a nossa existência passageira, o nosso estar vivo o estar vivo no material é prioridade então a racionalidade acerta quando ela se volta para a realização dos confortos e de tudo aquilo de que depende a existência material isso é algo claro na enciclopédia e aí tem um elemento adicional que é bom, se a ciência ela é tão boa e ela traz assim esse conforto e essa alegria para a nossa vida por que não estendê-la à política e aí a gente tem um esforço e na enciclopédia isso é explícito de fazer da ciência da razão a grande referência por meio da qual a gente organiza a vida em comum que basicamente é baseada em moralidade tá, e aí você tem uma série de propostas e políticas públicas que são baseadas numa ideia de ser humano ancorada na percepção unicamente da realidade material do ser humano tá, e aí a gente entende tudo isso que a gente chama de política pública a gente entende por exemplo aquela frase feita que é muito comum no Brasil que é o seguinte aborto é questão de saúde pública isso é uma formulação derivada do esquema mental iluminista de que a ciência é o parâmetro para a organização da sociedade tá, esse é um exemplo ah, mas a intenção é comunista de fato mas e o esquema verbal de onde vem dos iluministas então o que eu quero provar pra vocês aqui hoje com dois exemplos que eu extraí eu escolhi dois exemplos eu vou ler pra vocês eu vou comentar pra vocês um trechinho da enciclopédia escrito pelo próprio D'Alembert que foi um dos diretores e aí eu vou ler pra vocês um trechinho do Carl Sagan que foi o maior divulgador de ciência do século XX que foi um cara importantíssimo e que na verdade ele repete o movimento o tipo de retórica iluminista que tem na enciclopédia é igualzinho se vocês lerem discurso preliminar da enciclopédia há alguns verbetes do Diderot e do D'Alembert especialmente que são Diderot ainda mais né, que é uma cabeça bem revolucionária mas o D'Alembert também e aí você compara com o grande livro do Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios se você compara passagens dos dois vocês vão ver que é a mesma retórica são os mesmos pressupostos são os mesmos esquemas mentais e você tem assim dois séculos separando essas obras mas você percebe a força quando que a força de um esquema mental se faz presente quando com dois séculos de separação são as mesmas maneiras de pensar que estão ali reproduzidas tá e quando a gente tem essa dimensão de conhecimento a gente consegue ver todo tipo de discurso político jogado na nossa frente e a gente identifica de onde vem e quando a gente identifica de onde vem a gente consegue saber se a pessoa que tá discursando daquela maneira ela vai nos oferecer coisas que são insuficientes por isso que a gente chama de bem viver humano valores fundamentais ou ser suficiente porque pensa comigo uma pessoa que identifica felicidade a conforto que tem essa mentalidade baseada na hipótese materialista sobre a natureza humana que a felicidade é o conjunto de bens que são associados ao prazer que a gente acumula nessa nossa vida que tipo de valor ela vai atribuir pra isso que a gente chama de liberdade que é uma ideia metafísica tá liberdade de consciência por exemplo é um valor fundamental que não vai surgir como pilar importante pra qualquer partido esquerdista tá pra qualquer partido comunista e ao mesmo tempo dentro de um esquema mental iluminista liberdade de consciência tem a ver com você jogar pra fora do debate todo tipo de contribuição que vem de uma maneira de pensar o mundo diferente da iluminista e aí vocês entendem porque que os jornalistas ou mesmo algumas figuras aí que estão se lançando como candidatos pela direita mas que tem uma cabeça totalmente iluminista né e vocês vão votar nessas pessoas porque vocês gostam de ser enganados porque vocês não dão valor pro estudo e aí vocês não conseguem entender um esquema mental materialista vocês não conseguem reconhecer porque vocês não vão nas fontes vocês não vão nas fontes vocês gostam da figurinha que ai ai olha ele é tão legal olha a maneira de pensar dessa pessoa se você entende os esquemas mentais que estão na mentalidade dessa pessoa você vai saber onde é que ela vai se ela vai realmente discursar agir trabalhar de maneira a priorizar valores que as vezes você acha que são fundamentais mas você não consegue identificar né você não consegue as vezes identificar nem os seus porque você na verdade repete esquemas mentais herdados de mentes que os difundiram e acha que eles são a verdade você não consegue se colocar entre parênteses e olhar de cima inclusive as suas próprias ideias pra entendê-las dentro da dimensão que elas tem ah será que isso aqui é repetição da maneira iluminista de ver o mundo será que isso aqui é repetição do esquema de moralidade herdado por Kant você não sabe ai mas qual que é a importância disso aí bom a importância disso aí é que quando você analisa esses esquemas mentais esse tipo de pensamento você começa a se dar conta que muitos deles partem de uma noção de natureza humana de ser humano que obviamente não precisa de liberdade eu vou dar um exemplo pra você tá pra Hobbes por exemplo que é um filósofo importante do século XVII que é um teórico da ditadura absolutista ele pra ele liberdade como o ser humano é matéria e movimento pra ele liberdade é ausência de movimentos externos sabe o direito de ir e vir tá isso aí é um é uma manifestação de liberdade ligada a uma visão materialista agora liberdade em alguém que pensa como Hobbes vai manter a liberdade de ir e vir uma liberdade de consciência quer você pensar o que você bem quiser não porque a liberdade só existe no plano do movimento da matéria e tudo isso que é pensamento a partir do momento que atrapalha a ordenação política se um discurso atrapalha a ordenação política ele deve ser punido porque ele está criando uma sedição tem um ensaio do Hobbes que é justamente o seguinte olha se você quer tirar alguém do caminho se você percebe que alguém está perturbando a ordem social estabelecida vê quem é o grande orador vê quem é quem move multidões vê quem é quem contagia todo mundo a pensar de uma maneira que pode atrapalhar a ordem política daquele que manda porque para Hobbes é legítimo que um grupo ou uma pessoa mandem porque senão todos os homens querem ter direitos a todas as coisas porque o homem não tem moralidade transcendente o homem roubesiano até as ideias de bem e de mal estão ligadas a uma ameaça à sua integridade física ou a uma preservação da sua integridade física de maneira que a ideia de bem e mal é sempre relativa àquele que a sente então você não tem ideias transcendentes de bem e de mal tá e aí por exemplo quando eu vejo todas as atitudes do Alexandre de Moraes com o Alan dos Santos pra mim é muito claro é uma mentalidade roubesiana vendo ali o Alan dos Santos como um grande orador um cara que move multidões um grande orador no sentido de que consegue por meio da arte das palavras e do seu domínio verbal mostrar coisas que estão acontecendo que para a ordem estabelecida defendida ali pelo ministro Alexandre de Moraes é prejudicial porque olha ele tá apontando um ponto ali que pode gerar uma sedição na sociedade bom corta esse cara exila separa da família destrói a vida dele vocês estão entendendo a importância de compreender de onde vem os esquemas mentais que moldam os atos daqueles que estão no poder e destrói a nossa vida vocês estão entendendo e assim não é um ou outro compreender o maior número possível de pessoas porque a gente entende o que tá acontecendo e aí a gente pensa assim bom e aqueles que estão no poder como será que eles pensam será que eles também entendem que o poder político ele é legítimo só porque ele se estabeleceu e não porque ele tá amparado no direito natural e o direito natural tá acima de todos os homens né agora aquele que tem que ele pode mandar só porque ele se estabeleceu bom aí significa que porque ele está no poder ele pode mandar será que aqueles que estão no poder não fazem nada diante dessa situação por quê será que o pensamento é igual a gente tem que se perguntar essas coisas e aquele que virá depois será que ele pensa isso e pensa pior o que será da nossa vida na mão de pessoas que pensam assim tá mas bem voltando ao propósito de hoje eu tô dando esses exemplos concretos porque se eu não dou esses exemplos concretos vocês não entendem onde é que eu quero chegar com toda essa minha metafísica e acham que eu tô aqui brincando e eu não tô brincando eu tô mostrando pra vocês provando pra vocês demonstrando pra vocês que quanto maior é a nossa ignorância maior é a nossa vulnerabilidade e mais impossível fica a possibilidade de a gente ordenar as ideias corretas e verdadeiras na nossa mente pra sermos capazes de rejeitar as ideias absurdas que no momento são aquelas que tem maior adesão social tá muitas das ideias que estão na sua cabeça são ideias absurdas e você ainda não percebeu então voltando aqui todos nós já passamos por isso e eu me examino o tempo todo porque eu falo tá quais são as ideias absurdas que ainda sobraram em mim deixa eu analisá-las deixa eu examiná-las deixa eu ver o quanto elas me conduzem pra decisões erradas o quanto elas me fazem produzir o mal é isso que nós temos que fazer conosco tá e aí quando a gente analisa a enciclopédia a gente percebe que existe um movimento de recusa da escolástica recusa de todo tipo de esforço intelectual baseado na metafísica antiga que tem uma visão aberta pra compreender a realidade como um todo né e existe ao mesmo tempo também um discurso uma retórica de propaganda e essa é a retórica de propaganda a linguagem iluminista é aquela que é utilizada pelos comunistas no Brasil tá então o que a gente tem nesse cenário político brasileiro a gente tem uma direita os conservadores totalmente desorganizados tentando se entender e a gente tem no bloco que a gente chama de esquerda grupos que mesclam esquemas mentais comunistas a retórica iluminista né eu já falei disso naquele meu vídeo sobre a carta pela democracia e aqui eu vou dar dois exemplos e vocês vão entender de repente numa só todo o discurso que foi feito nessas eleições com relação não só a pandemia mas com relação ao que é política pública legítima tá e o que é um candidato preparado muita gente acha aí que um ou outro é preparado por quê? porque identifica nesse cara uma adesão ao esquema mental de produção da felicidade humana iluminista e fala ah sim porque na verdade simplesmente é o esquema mental que tá nele que determina a sua vida cotidiana que ele reconhece num cara e aí mal sabe ele que isso é só linguagem que por trás a intenção é comunista entendeu e é totalitária e ele é totalmente enganado e nós temos sido enganados há muito tempo então olha só que exemplo vou dar um exemplo aqui um trechinho do discurso preliminar da enciclopédia que explica todo o projeto a enciclopédia foi a tradução da primeira enciclopédia que foi criada na Inglaterra pelo Chambers pelos franceses eles iam só traduzir só que aí quando o Diderot começou a traduzir ele falou nossa vamos fazer a nossa vamos fazer um projeto maior e chamar os maiores cientistas e estudiosos da França para escrever os verbetes e aí a gente vai ter uma grande obra que vai ter o potencial de mudar a maneira comum de pensar porque o Diderot ele tem esse ímpeto revolucionário ele é um pensador de espírito revolucionário ele quer interferir na ordem do mundo ele olha para a ordem do mundo como está e ele tem comichão e ele não se conforma com ela em vez de compreendê-la ele quer alterá-la então ele tem esse tipo de espírito por isso que a gente fala que o marxismo é herdeiro do iluminismo francês descaradamente a frasezinha do marx de ai pensamos demais sobre o mundo vamos agir é a radicalização do projeto iluminista de por meio da propaganda inserir esquemas mentais na cabeça das pessoas que as conduzissem a preferir uma ordem completamente distinta da ordem real do mundo não que o antigo regime exprimisse a ordem real do mundo não é isso que eu estou falando mas o que eu estou falando é que o impacto era profundo era na mentalidade e isso o marx herda e mesmo essas vertentes novas do marxismo que tem mais técnicas para produzir engenharia social fazem isso com maestria mas a tradição é ali vem ali da enciclopédia se não até antes bom vamos lá todos os nossos conhecimentos diretos reduzem-se ao que recebemos pelo sentido aqui ele está evocando ele está descrevendo tudo aquilo que é conhecimento humano já que a enciclopédia é um conjunto de conhecimentos humanos ele está evocando tudo que é conhecimento e dizendo de onde vem o conhecimento e ele está pondo a tese empirista todo conhecimento vem dos sentidos como se não tivesse uma longa discussão quanto a isso em toda a história da filosofia e das ciências de onde realmente vem os conhecimentos mesmo porque ciência sem hipótese não funciona e se a ciência sem hipótese não funciona e a hipótese não é aquilo que a gente adquire pela experiência a racionalidade tem um papel meio que evidente mas no esquema mental empirista todos os nossos conhecimentos diretos reduzem-se ao que recebemos pelos sentidos do que se conclui olha o salto lógico que é as nossas sensações que devemos todas as nossas ideias olha o salto lógico primeiro ele diz todos os nossos conhecimentos diretos imediatos reduzem-se ao que recebemos pelos sentidos primeiro que ele associa o termo conhecimento a recepção dos sentidos a percepção Platão no TET passou a alimentar do diálogo falando porque é que você não pode fazer isso isso já não é considerado porque aqui ele tem três frases é velocidade a ideia é inserir esquemas mentais na cabeça da sociedade de maneira rápida então você não pode ser rigoroso entendeu você tem que ser retórico e não rigoroso a briga de Platão com os retóricos ela é abandonada nesse ciclo da história da filosofia o que se conclui que é as nossas sensações que devemos todas as nossas ideias que é um outro salto lógico quem disse que porque a sensibilidade tem um papel no processo de conhecimento no ato do conhecimento todas as nossas ideias se devem aos sentidos isso é que é um salto lógico você foi você já tinha essa conclusão na cabeça todas as ideias vindo dos sentidos você pôs uma premissa só você precisaria de umas 50 premissas você pôs uma só e foi da primeira a conclusão sem examinar as outras se você não expôs todas as suas outras pra que nós leitores examinemos a gente não vai descobrir se tem alguma falsa no meio e se todas as premissas de todas as premissas que você estabelece pra chegar a uma conclusão tem uma falsa no caminho sua conclusão já é falsa insuficiente imparcial ou equivocada tá e aí quando você não põe todas as premissas o que você tá fazendo você só põe a premissa que todo mundo aceita porque é verdadeira mas você não põe todas as outras que vão te fazer chegar à conclusão o nome disso é salto lógico e o salto lógico é uma técnica retórica que a política fez fortuna faz fortuna né e aí ele diz o seguinte logo depois esse princípio dos primeiros filósofos foi por muito tempo e é engraçado ele falar dos primeiros filósofos porque os primeiros filósofos são quem ele não diz quem são pra gente ir lá examinar foi muito tempo considerado um axioma pelos escolásticos para que o respeitassem bastava que fosse antigo ele tá dizendo duas coisas aqui que os escolásticos respeitam esse esse princípio mas que eles só respeitam porque era antigo ou seja aqui ele está indiretamente dizendo ó esses escolásticos eles não são dignos de atenção porque ainda que eles aceitassem que a sensibilidade tem um papel na aquisição do conhecimento eles só faziam isso porque eles gostavam de uma autoridade ah é antigo eu aceito então ele já tá fazendo aqui ridicularizando colocando um componente de sátira que não condiz com a realidade porque os escolásticos eram muito rigorosos em lógica vai ler o escolástico meu amigo você vai aprender lógica na sua vida entendeu é tanto que a gente estuda lógica estudando escolástica porque os caras organizam-se eles melhoram a compreensão da lógica aristotélica eles deixam mais claro eles criam técnicas de memorização dos vários tipos de silogismos os caras são grandes lógicos falar que eles aceitam o princípio porque era antigo é de uma injustiça o nome disso é narrativa tá é narrativa e aí um outro exemplo de frase do D'Alembert ele diz assim no final do mesmo parágrafo enfim há bem pouco tempo surgiu o consenso que os iluministas gostam é de consenso porque o que eles estão querendo dizer pra sociedade é quais são as ideias em que você deve acreditar pra eles convencerem que a pessoa deve acreditar nessa ideia eles dizem é consenso por quê? porque o ser humano tem essa necessidade de colocar-se de acordo de buscar o consenso moral de buscar tá o que é aquilo que organiza minha vida em sociedade o que é aquilo que é aceito por todo mundo o que é aquilo que me permita que eu me comunique com o próximo tá porque essa é uma necessidade humana fundamental e aí eles usam essa ideia olha é consenso não é mas o fato dele dizer que é torna o argumento persuasivo enfim há bem pouco tempo surgiu o consenso quase geral de que os antigos tinham razão e não é esse o único ponto em que começamos a nos aproximar deles o problema é que é o seguinte que os antigos tinham razão que é uma frase verdadeira ele diz não é esse o único ponto em que começamos a nos aproximar deles ele esquece ele ignora e ele não coloca aqui que esse é um dos componentes das teorias do conhecimento da antiguidade não existe nada mais importante para os filósofos antigos do que o estudo das coisas em si o estudo dos princípios da realidade e o nome disso é metafísica isso não tem nada a ver com a admissão de que aquilo que a gente percebe tem um papel no que a gente chama de conhecimento isso aqui não dá para se reduzir a filosofia antiga isso quando você faz isso você está contando uma mentira entendeu para que para usar a autoridade dos antigos para fazer passar o esquema mental a que você quer atribuir a mesma autoridade que tem a filosofia antiga porque ela durou sei lá tipo simplesmente mil e setecentos anos até aquele mais já estava durando mais de dois mil anos porque Platão é do século quarto tá então é isso você quer só emprestar autoridade de algo que persistiu no tempo porque não tinha verdades que foram sendo redescobertas né você lê o filosofia antiga ah caramba esse é o caminho para a verdade e aí isso evidentemente há um respeito por esse tipo de pensamento e aí porque essa respeitabilidade você quer trazer associar ao esquema mental totalmente simplificado e que não repete o esforço mental antigo mas você quer emprestar a respeitabilidade dele ao seu e aí você diz ai essa é uma das coisinhas em que a gente já já está junto com os antigos só que a gente tem mais né então essa é a maneira de falar baseada em salto lógico essa é a retórica iluminista para quê? para valorizar aquilo que é novo e colocar todo o enfoque no que é daqui pra frente essa valorização supervalorização da novidade somada ao desprezo do que veio anteriormente está na raiz da maneira como as pessoas fazem decisões eleitorais ai vamos mudar um pouco porque o novo é necessariamente melhor aquilo que se apresenta como novo como alternativa como ai vamos passar um trator em tudo isso que está errado e vamos recomeçar isso é algo que no século XVII é amplamente afirmado e que a enciclopédia já absorve como uma premissa fundamental e é esse tipo de premissa que eu chamo de esquema mental é o princípio segundo o qual o que é novo é melhor do que o que é anterior porque estamos num passo a frente tá você pega um conceito de maturidade que só se aplica a um ser humano a um indivíduo que é uma pessoa claro quando ela amadurece evidentemente quando ela chega ao fim da vida ela tem sabedoria e ela está melhor do que quando ela era jovem impetuosa e descontrolada e desordenada quando ela conseguiu ordenar as emoções ela amadureceu você pega essa ideia e transforma em algo completamente inverso que é o seguinte porque o que nós estamos fazendo ocorreu depois no tempo ele é superior agora a maturidade como algo positivo diz respeito ao desenvolvimento individual não ao acúmulo de cultura ao contrário porque não necessariamente as pessoas são capazes de realizar o mesmo esforço mental que os antigos os antigos realizaram grande esforço pra você se igualar aos antigos você tem que fazer aquele mesmo esforço ter o mesmo compromisso com a verdade e acrescentar alguma coisa tá e alguns filósofos do século XVII o Leibniz mesmo o Spinoza que muita assim o Spinoza é um cara complexo mas ali tem filosofia entendeu ah ele é panteísta ele é destrói a igreja ele é o grande modelo para os iluministas criticarem a igreja sim mas se você analisa a metafísica do Spinoza você vê que ali existe um esforço mental e na filosofia do Spinoza tem dimensão existencial né então é agora nem isso a gente encontra já no século XVIII a gente encontra já algo mais ralo mais ralo você não tem o mesmo esforço mental mas por que nossa olha a gente já aprendeu aquilo com os antigos ele acabou de mostrar que não aprenderam nada que reduziram a um componente a complexidade de componentes do pensamento antigo mas ele diz isso a gente aprendeu e temos mais tá eu vou dar agora um exemplo para vocês de uma frase tirada do o mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan cara essa frase é um espetáculo para vocês entenderem o que é retórica iluminista e de que maneira que ela é que a nossa política e nossa discussão política a apresentação de proposta por parte dos candidatos é tudo impregnado disso né ele diz o seguinte o Carl Sagan nos tempos pré-agrícolas dos caçadores-coletores a expectativa de vida humana era cerca de 20 30 anos essa era também a expectativa de vida na Europa Ocidental no final do Império Romano e na Idade Média ela só aumentou para 40 por volta de 1870 chegou a 50 em 1915 a 60 em 30 a 70 em 55 o que ele está mostrando que a longevidade a conquista de viver uma vida mais longa ela só aconteceu após o estabelecimento da sociedade industrial organizada por meio das descobertas científicas e da ampliação de confortos na vida é isso que ele está comunicando aqui tá e aí ele diz o seguinte o resto do mundo está repetindo o incremento europeu da longevidade qual a causa dessa transição humanitária espantosa e sem precedentes qual a causa de a gente viver mais e ele diz a teoria microbiana das doenças as medidas de saúde pública olha a relação a ciência convertida em política pública as medidas de saúde pública os remédios e a tecnologia médica e aí ele conclui a longevidade talvez seja a melhor medida da qualidade física da vida se você está morto pouco pode fazer para ser feliz ou seja já se separa completamente a noção de felicidade do não estar vivo então o conceito de alma está perdido aqui não sei se vocês já percebem a felicidade já não tem a ver com a alma tem a ver com um corpo que dura no tempo e ao mesmo tempo aqui quando você fala da expectativa de vida você faz uns saltos lógicos absurdos misturando com coisas reais e verdadeiras por exemplo a gente sabe que a política pública de saúde tipo vacinação em criança realmente diminui a mortalidade infantil a gente sabe que ter higiene diminui a contaminação de doenças agora é mentira que isso só começou a ser feito pela humanidade em 1870 isso aí é supor que o ser humano seja um deve mental isso aí é jogar no lixo a origem da medicina que está na Grécia isso aí é ignorar a expectativa de vida na Atenas clássica tá e assim se na antiguidade a expectativa de vida não era tão alta faltou aqui também colocar se a razão era a instabilidade política o exército e a necessidade constante de batalhas pelo menos no Império Romano né porque que o Império Romano a expectativa de vida era baixa será que realmente isso tem a ver primeiro será que é verdadeiro né aí a gente começa a ver vários personagens históricos quando a gente vai ver um por um um morre com 60 outro com 70 outro com 80 aí a gente vai ver os sábios antigos cara os caras viviam pra caramba aí a gente vai analisar que a medicina moderna a medicina integrativa ou integralista ela é muito melhor que a do prognóstico que é aquela baseada em Hipócrates o médico grego ela é muito mais segura ela é muito mais efetiva do que essa medicina de combate a sintoma que mantém a doença dentro de você você continua doente e fica ali mascarando sintoma e a gente fala cara qual medicina é melhor aquela que previne a doença ou aquela que trata da doença gerada por uma maneira de viver que não diz respeito às necessidades orgânicas de fato né os gregos tinham uma noção de medicina tão ferrada que eles percebiam aquilo que hoje as pessoas chamam de somatização né você tem algum problema espiritual e aí você tem você apresenta uma doença física relacionada porque corpo e alma a gente é corpo e alma é uma coisa só né há uma integração entre os dois tudo bem são distintos na sua natureza mas a natureza humana é um composto dos dois e os antigos os médicos antigos tinham essa noção de maneira que as clínicas de medicina na antiguidade elas cuidavam de tudo e muitas vezes elas sabiam que o que aquele paciente estava precisando era descanso e reeducação alimentar por exemplo que é coisa que está na moda hoje né muito depois do livrinho dos calceiga então o que ele faz é uma série de saltos lógicos e a ocultação de informações fundamentais para a gente ver se tem validade cada um dos juízos que ele estabelece aqui para propagandear a ideia de que depois do predomínio da ciência do desenvolvimento das ciências e da associação porque isso que é vital aqui no que eu estou falando entre aquisições científicas e políticas públicas que é algo que o francês Bacon defendia lá no comecinho do século XVII que o Estado ele se organizasse e trabalhasse com base naquilo que os cientistas produziam ou seja que não mais a moralidade e a justiça fossem o parâmetro da política e sim a maneira como a gente consegue dominar a natureza isso é algo que está ali na Nova Atlântida abre e lê enfim e aí é essa a ideia que está sendo vendida aqui ó descobertas científicas sobre doenças mais implementação de política pública gera longevidade é mentira não é verdade agora quem disse que só a partir de 1870 as pessoas tiveram uma expectativa de vida elevada com base em que você está falando isso e o quanto que a gente não produz de morte com a organização moderna da sociedade e o quanto que mesmo com a ciência a gente não perde porque a violência dispara porque as pessoas não tem mais consenso moral nenhum desses componentes entra no raciocínio o raciocínio aqui é o seguinte tudo o que aconteceu na modernidade nos conduziu ao paraíso na terra porque afinal como é que você vai ser feliz se você está morto joga o concedio de alma para baixo do tapete e toca a vida tá isso aqui é um exemplo na retórica iluminista num texto contemporâneo comprem e leiam o mundo assombrado pelos demônios do calceio e aí vocês vão perceber por exemplo todos os esquemas mentais impressos nesse livro que orientaram toda a discussão nos debates ao longo de todas essas eleições tá isso aí é só um exemplo que eu trouxe aqui pegando um textinho ali de 1751 mostrando para vocês que o conhecimento de tudo aquilo que nós somos nós fomos e nós herdamos é absolutamente vital para a gente ter uma compreensão real do que acontece ao nosso redor e do que aquelas pessoas que nos governam de que maneira elas pensam e o que a maneira como elas pensam as conduzirá a fazer de maneira impactar a nossa vida tá se você é um dos entusiastas por exemplo da regulamentação da sociedade da regulamentação das atividades da presença do Estado em tudo você na verdade é alguém que tem na cabeça um esquema mental comunista a ideia de que o indivíduo para se realizar plenamente e encontrar felicidade terrena depende de uma instância superior com poder acima de todos que organize a vida e se você gosta desse discurso bonitinho da retórica que diz que tudo isso é para o nosso bem comum nossa felicidade e o avanço da civilização você é alguém completamente domesticado pela retórica iluminista tá esses são os componentes fundamentais predominantes no discurso político do Brasil hoje e aqueles que se dizem conservadores e usam esses esquemas mentais são só pessoas ignorantes que muitos de nós vão ali mandar para Brasília para formular política pública ou discutir com comunistas políticas públicas que vão determinar nosso cotidiano então se você realmente acha que o voto é tão importante assim comece a estudar um pouquinho para você não fazer a mesma besteira que você fez em 2018 obrigada pela companhia e até a próxima a próxima